Manda Caru Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai levou no topo, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor examina Chamando o pai do lado, me diz logo que se urina Que mal é da idade, que pra tal menina Não há um só remédio, nem tanta medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Ai, 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 ai Tchau, tchau